Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas como hoje é segunda-feira, todo mundo sabe, já é de ler aqui no canal Eu desejar uma ótima semana para todo mundo aí E já começando essa semana com uma notícia muito boa Porque amanhã vai ter sim uma atualização massiva, como eu tinha falado ontem no vídeo para vocês E agora já foi confirmado pela própria Epic Games Olhem só o que eles colocaram no Twitter Faça seu próprio caminho A atualização versão 16.20 está programada para ser lançada amanhã no dia 13 de abril O período de inatividade vai começar por volta das 3 horas da manhã no horário de Brasília 7 horas da manhã no horário de Lisboa em Portugal A versão 16.20 chega trazendo Turbine seu veículo com pneus novos Para quem não sabe, isso mostrou numa cena do trailer dessa temporada que eu estou mostrando aí na tela para vocês Ou seja, um novo tipo de pneu vai chegar no jogo amanhã para os veículos Vão ver se a galera vai gostar disso ou não Prepare seu arco e mire bem em um campeonato de duplas especial Então pelo que eu tenho a entender, vai ser um campeonato que vai ter relação com o arco, alguma coisa assim E pareamento com 50 jogadores no modo criativo E no final eles colocam observações importantes O período de inatividade vai começar mais cedo que o normal Esse período de inatividade terá duração maior que o normal E o patch será disponibilizado para download algumas horas depois do início do período de inatividade Ou seja, basicamente, o período de inatividade vai começar, como eu disse ali, nas 3 horas da manhã Mas para você fazer o download do patch vai ser somente algumas horas depois Ou seja, por volta das 4 ou 5 horas da manhã, acredito que o patch vai ser liberado para você baixar Então somente algumas horas depois do período de inatividade vai começar a ter vazamentos na comunidade Os leakers vazando coisas para a gente que foram colocadas nos arquivos do jogo Então é claro, amanhã de manhã logo cedo eu vou estar trazendo todas as novidades aí da nova atualização no jogo Vazamentos e tudo mais aqui no canal E olhem só, uma parada importante também da atualização É que amanhã vai ser liberado novos desafios aí do Pináculo, tá? Há duas semanas atrás foi liberado as tarefas do Pináculo Que todo mundo sabe, né? Desafios um pouco diferenciados Que eu já tinha postado um vídeo dando dicas para vocês E amanhã vai ser liberado a segunda parte das tarefas do Pináculo E tenho certeza que os desafios vão ser um pouco complicados também Então assim que eles forem liberados Eu vou estar testando eles aí na gameplay, fazendo os desafios o mais rápido possível E depois já vou postar o vídeo dando dicas para vocês Então se você tiver alguma dificuldade em fazer a parte 2 dos desafios do Pináculo Que vão ser liberados amanhã Dá uma passada no canal, tenho certeza que o vídeo aí de dicas vai te ajudar bastante E eu vou resumir tudo num vídeo só, tá? Para deixar tudo mais rápido aí para vocês E rapaziada, todo mundo sabe que recentemente a Epic Games lançou na loja Uma nova sessão chamada Itens que não voltam aí no game há mais de um ano Itens que estão no cofre aí por mais de um ano Ou seja, skins, danças no geral que não voltam há muito tempo mesmo E por conta dessa nova sessão Já tem uma teoria circulando na comunidade A respeito da finalmente volta da skin do Travis Scott E também do Astrojack na loja do game Eu já falei algumas teorias aqui no canal no passado Que não se confirmaram, tá ligado? Os skins ainda não voltaram Mas essa teoria, né? Como a galera está comentando bastante Claro, meu dever Compartilhar aqui com vocês também Porque, tipo assim Para quem não sabe Nesse mês vai completar um ano Aí do evento ao vivo do Travis Scott O evento aconteceu exatamente no dia 23 de abril do ano passado E a skin também foi lançada nesse dia E o último dia que a skin do Travis Scott apareceu na loja Como dá para ver na tela Foi no dia 27 de abril do ano passado Então quem sabe no final desse mês Aí por conta do aniversário de um ano do evento ao vivo E também do aniversário de um ano Que a skin não vai voltar na loja Quem sabe ela finalmente volte na sessão de skins Que não voltam há mais de um ano Como eu disse, apenas uma teoria Não é confirmado que o Astrojack e o Travis Scott Vão voltar na loja no final desse mês Mas como eu disse Achei uma teoria interessante Que tem cabimento sim Para ser compartilhado aqui com vocês também Mudando agora de assunto Eu quero falar sobre uma matéria bem importante Que a Epic Games colocou recentemente no site deles Falando sobre o Fortnite Champion Series Dessa temporada no torneio oficial Aí como todo mundo sabe Então se você gosta muito do modo competitivo Olhem só o que está escrito aqui Programação do FNCS Classificatória 1 Oriente Médio 22 a 24 de abril E outras regiões Incluindo a nossa região aqui do Brasil 23 a 25 de abril Classificatória 2 Aqui na nossa região 30 de abril até o dia 2 de maio Classificatória 3 Do dia 7 até o dia 9 de maio Semana de despedida 13 a 16 de maio Semifinais aqui no Brasil 22 de maio Rodada de repescagem 23 de maio E as finais do dia 27 Até o dia 30 de maio E olhem só os prêmios Mais uma vez Os jogadores terão a chance De ganhar uma parte dos 3 milhões de dólares Em prêmios Nessa temporada Confira os detalhes da premiação Entre plataformas por região Olhem só Aqui na região do Brasil No total vai ter 300 mil dólares Em prêmios E olhem só o formato Fizemos alguns ajustes No formato de classificação Dessa temporada Aproveitamos para lembrar A todos que as equipes Colocadas em primeiro Segundo e terceiro lugar Da região do FNCS Da temporada passada Já estão classificadas Para as finais Aqui dessa temporada E não podem participar Das classificatórias Nem das semifinais Aí ali embaixo Eles colocam né Todos os detalhes Das classificatórias Semifinais Repescagem Finais Então se você se interessa Eu recomendo que você Leia a matéria completa Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo E esse aí é o sistema De pontuação Vitória Royale 30 pontos Segunda colocação 26 E assim por diante Como dá para ver E cada eliminação Você consegue 2 pontos E no final Eles falam a respeito Do FNCS All Star Showdown A competição continua Após o FNCS Dessa temporada Com o FNCS All Star Showdown Do dia 23 Ao dia 26 De junho O evento principal Será uma disputa solo Com os melhores jogadores De cada região Dos últimos dois torneios Do FNCS As 15 melhores equipes Do FNCS Da temporada passada E as 15 melhores equipes Dessa temporada Receberão um convite Para o evento Totalizando 90 jogadores Na competição Pelo domínio Da região E isso significa Que metade do elenco Já está definido Então há muito em jogo No FNCS Dessa temporada Então esse é um torneio Que eu achei muito legal Que vai acontecer Após o FNCS Dessa temporada Reunindo os melhores jogadores Os melhores times Do campeonato Dessa e também Da temporada passada Ou seja Reunindo os titãs De cada região Os caras que realmente Se destacam muito Em partidas competitivas Com certeza Vai ser um evento Muito insano também E claro Como todo mundo sabe Geralmente o FNCS Nas rodadas finais Quando você assiste A transmissão oficial Da Epic Games Do Fortnite Lá no Twitch Você consegue Recompensas gratuitas Na conta Até o momento Essas recompensas Não foram vazadas Geralmente É um spray Uma tela de carregamento Um emoticon Tá ligado Alguma coisa assim Então assim Que as recompensas Do FNCS Dessa temporada Foram vazadas Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Mesmo assim Se você gosta bastante De acompanhar campanatos Ou até mesmo Participar do FNCS Dá uma olhada Nessa matéria Completa Conferir todos os detalhes Como eu disse O link Eu vou deixar aqui Na descrição Do vídeo Beleza Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado Que amanhã Vai ter então Atualização massiva 16.20 Que vai trazer Um novo tipo de pneu Para os veículos E como sempre Eu vou trazer Todas as novidades E vazamentos O mais rápido possível Aqui para vocês E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes E para todo mundo Ficar ciente também Que amanhã Vai ser liberado A segunda parte Das tarefas Do pináculo E como eu disse Eu vou trazer um vídeo Dando dicas para vocês Tenho certeza Que vai te ajudar bastante Tá? Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau